E aí gente, beleza? Tudo certinho? Vamos lá, já começa o vídeo, todo mundo sabe que é sessão abraço pra todo mundo, né? Mas hoje vocês vão compreender, mas hoje a sessão abraço é, como eu fiz lá pro Ricardo, hoje é em especial pra uma única pessoa. Então, é pra minha mulher, pra minha esposa, Roseli, não vou falar dona Roseli, porque ela já vai começar a falar, coisa mais velha e tal, né? Então, eu jamais, né, que eu já falo, já tô até aqui preparado, ó, eu sei que a voz vai embargar. Então, eu preciso falar, já que eu tô distribuindo amor pra todo mundo, né? Eu tenho que falar, né, hoje, pra quem não sabe, hoje é dia 3 de setembro, hoje eu tô fazendo boda de prata, fazendo 25 anos de casado com a dona Roseli, ali minha esposa, que tanto me atura, que tá comigo pra cima e pra baixo, e aí vai começar de novo, e aí, deixa eu tentar me recompor aqui, gente. É, 25 anos não são 25 dias, nem 25 temporadinhas, né, gente? É muito tempo, é muita convivência, é muito amor envolvido, é muita cumplicidade, é muita parceria, né? Dizer eu te amo é pouco, dizer obrigado por todos esses anos é pouco, o pessoal já tá me conhecendo como careca chorão, dizer que eu te amo é pouco, né, escancarar pro mundo é pouco, já que o canal tá indo pro mundo inteiro, é abrir meu coração, falar, já falo muito, mas falar sobre você... Ia levar muito tempo, e a galera aí, o povo quer ver canário, mas jamais eu poderia deixar passar uma data como essa, porque são poucos que chegam a 25 anos de casado, vocês vão entender que o Zé Calô hoje vai postar esse vídeo e não tem comentário, tá em offline, vocês vão dar essa forcinha, vocês vão me entender. Então, Preta, te amo, te adoro, como eu te falei de manhã, nós somos abençoados, né, Tanta gente procura, procura e ir no ar, né, a gente se encontrou, a gente se dá super bem, dá pra contar numa das mãos, às vezes que a gente brigou ou discutiu por alguma coisa, nós somos cúmplices, né, nós somos almagênios, nós somos a cara metade, uma da outra, e aí a gente já fez um, logo cedo, relembrando lá o que a gente estava fazendo há 25 anos atrás, e eu ainda busquei um pouco antes, quando a gente estava no curso preparatório, ele virou e mostrava pra casamento, e a gente chorou bastante naquela música do Roberto Carlos, né, quanto é grande o meu amor pra você, e é isso aí, gente, amor, a gente tem que espalhar, a bondade a gente tem que compartilhar com as pessoas, o mundo hoje está tão, tão corrompido, tão cheio de coisa vã, que quando a gente vai espalhar o amor e a bondade, não vamos fazer isso aí, né, é tão preta, te amo, te amo, e quando o pessoal fala, agora vamos rumo às modas de ouro, né, mais de um chico, passou muito rápido, isso passou rápido, né, porque valeu a pena, e valeu mesmo, Obrigado por tudo, pela pessoa maravilhosa que você é, companheira, mulher, amiga, amante, não vou ficar fazendo propaganda muito, irmão, senão, vem os gabiru aí, e acaba atrapalhando a vida da gente, Obrigado, obrigado por você existir, obrigado por você fazer, parte da minha vida, te amo de coração, te amo demais, você sabe disso, rola pra frente gente, peraí, deixa eu ver, eu confio aqui, senão não vai sair a, o que tem pra sair, o tema de hoje, o vídeo, fiz questão de, colocar aqui o, o banner, a faixa do clube de Santos, porque, eu tenho recebido, muita ligação, muito, whatsapp, esse vídeo, já era pra ter sido feito, há muito tempo, mas, uma hora, caiu, peraí, caiu o óculos, eu tive que pegar a gente, desculpa, e, esse vídeo, já era pra ter sido feito, há muito tempo, mas, um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa, tá pauleira, vocês já entendem, eu já vi até, em outros canais, o pessoal, falar de anuidade, de clube, e o pessoal, questiona muito, então, como agora, eu estou recebendo, muita ligação, pessoas querendo, se filiar, ao clube de Santos, então, como sempre, eu vou dar o depoimento, do que eu conheço, do mundo, que eu faço parte, e, de repente, sirva, pra vocês, refletir, e, analisar, se vale, ou se não vale a pena, então, vamos lá, muitas vezes, vou falar primeiro de Santos, e as condições de Santos, olha aqui, sem querer saiu, vou falar, esse ano, eu estou fazendo 25 anos de casado, esse ano, agora, hoje, e ano que vem, o clube de Santos, faz 50 anos, de fundação, e aqui, dentro das ideias, que a gente está tendo, de tentar fazer, uma mega festa, porque, 50 anos, é 50 anos, né, de um clube, né, e a gente está com muita ideia, fazer churrasco, chamar todos os juízes, que já fizeram parte, da trajetória, sócios antigos, e tudo mais, então, tem muita coisa, que a gente está pensando, soma-se a isso, a quantidade de gente, que eu ouço, aí na internet, falando do seu clube, que está caro, que o clube não me dá isso, que o clube não me dá aquilo, então, eu vou falar de Santos, nós aqui em Santos, a nossa anuidade, hoje, é 200 reais, só que o pessoal, que veio na feirinha, tal, quero me filiar, quero pegar a anilha, situação financeira, está ruim, está brava, não dá para fazer, um pouco menos, e não sei o que, não sei o que lá, então, a gente criou, uma condição especial, qual é essa condição especial, metade da anuidade, 100 reais, porém, tem algumas restrições, quais seriam elas, você está limitado, a pegar no máximo, 30 anilhas, é um número, mais do que suficiente, né gente, porque se você colocar, que você tenha, um, dois, três, quatro, cinco casalzinhos, 30 por cinco, seis anilhas, eu acho que é suficiente, né, para você, ah, eu tenho medo, porque o Ibama, não tem nada a ver com o Ibama, vou deixar bem claro, mas, ah, vou dizer, polícia, quero regularizar a situação, quero botar a anilha, beleza, criamos essa condição, você se torna, um sócio especial, paga 100 reais, as únicas limitações, no máximo, 30 anilhas, e você não pode participar, do campeonato, do ano que vem, ponto, porém, vírgula, sempre tem o plano B, sempre tem o macete, vamos supor, que você tirou, seus filhotinhos lá, e de repente, por um acaso, eu, ou alguma outra pessoa, que você pode ser, de outro estado, não precisa ser aqui, da Baixada Santista, mas eu chego lá, você vê que tem passarinhos lá, que tem condições, de participar do campeonato, o que que você faz, você muda, de sócio especial, para o sócio ativo, pagar a diferença, de 100, para 200 reais, e aí, tanto você vai poder, participar do campeonato, como, se você tirou também, pô, mas os meus bichos aqui, deu um filhote, é da culpa, vou pedir mais anilhas, do mesmo jeito, você muda, da categoria especial, para o sócio ativo, e tu vai poder pedir, a quantidade de anel, que tu quiser, e vai poder participar, do campeonato, aí tem muita gente, que vai falar, pô, mas eu vou pagar 200, ah, ainda tenho 70 reais, da revista da Fob, que não é nosso, então, se você for sócio ativo, é 200 reais, mais 70 reais, da revista da Fob, se você for sócio especial, 100 reais, e mais 70, da revista da Fob, isso não tem jeito, 70 reais, você vai receber, quatro revistas, uma a cada três meses, com informações, é, da Fob, o que está acontecendo lá, é, raças, como se julga, eu não tenho a revista, infelizmente, mas, eu acho que o primeiro vídeo, da gente, eu postei com essa revista, primeiro ou segundo, então, vocês podem dar uma olhada lá, tem muita gente que fala, pô, mas 200 conto, 200 conto está caro, o que o clube me dá, o clube não me dá uma piscina, o clube não me dá, uma mesa de carteado, uma quadra de boche, uma quadra de tênis, muita calma nessa hora, gente, então, você tem que se filiar, a um outro tipo de clube, se você é criador de canário, você tem que se filiar, um clube de canário, ponto final, ah, mas está caro, vamos lá, às vezes a pessoa, não abre a cabeça, eu já fui presidente, vice-presidente, diretor, tesoureiro, eu já fui tudo, aqui no clube de Santos, então, vocês tem que pensar, de que forma, se está caro, se está barato, bom, primeiro, o clube, ele tem que pagar uma anuidade, um salário mínimo, para a FOB, vai ter campeonato, ele tem que pagar a taxa, para o BJO, para os juízes, irem julgar aqui, ele tem que pagar os juízes, as despesas, que eles vão ter, para vir julgar, na sua cidade, se o clube, não tem uma sede, e que comporte, a quantidade de pássaros, que vai ter, para ser julgado, o clube, vai ter que alugar, um salão, ou um outro clube, então, a somatória, de despesas, fixas, e extras, que o clube tem, ele precisa, arrecadar, dinheiro, para fazer frente, a essas despesas, se o clube, for muito grande, e tiver, uma quantidade, de sócios maior, de repente, ele tem condição, de fazer, uma anuidade, mais baixa, mais barata, se o clube, for pequenininho, você pergunta, aí, para o seu presidente, para o seu diretor, tesoureiro, quais são as despesas, que vocês, tem, para dividir, ratear, pela quantidade, de número, de sócios, e sempre, tem que ter um extra, e depende, do que o seu clube, quer, se quer, ter uma, uma sede, o clube de Santos, até hoje, mesmo com 50 anos, não tem uma sede, não consegue, uma sede, já falamos, com vários vereadores, prefeitos, e tal, e, não vou entrar, em detalhe, e, muita gente, também, em São Paulo, lá, os clubes de São Paulo, tem, sua sede, muitas das vezes, porque, conseguiram, um terreno, baratinho, nem terreno, um imóvel, baratinho, né, pagam, um aluguel, botando embaixo, de um viaduto, que foi cedido, para eles, pessoal, aí, do interior, tem muita terra, aqui, para baixar, da terra, vale ouro, custa muito caro, um aluguel, ou levantar um prédio, no interior, tem tanta terra, que o preço do terreno, lá, é, é banana, é, é baratinho, então, gente, antes de falar, se está caro, ou se está barato, e o que, que o clube, me dá, vocês, tem que ter, esse raciocínio, eu não sei, qual o preço, de anuidade, dos outros clubes, por aí, eu só estou falando, da situação, do nosso clube, como, já tem, muita gente, é, conversando, eu já falei, para algumas pessoas, que eu ia soltar, esse vídeo, umas duas, pelo menos hoje, eu falei, eu não vou te falar, no WhatsApp, porque eu vou falar, no vídeo, que eu vou postar, então, para vocês, vocês já tem, uma, uma noção, então, só recapitulando, sócio ativo, R$ 200, deixa eu falar, como se fosse, a partir do ano, que vem, para ficar mais fácil, ano que vem, 2020, a nossa anuidade, é R$ 200, mais R$ 70, da revista, R$ 270, esse valor, vai poder ser, parcelado, parcelado, em 5 vezes, pega R$ 270, e divide por 5, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, por que em 5 e por que até em maio? Porque você tem que estar em maio, dia 31 de maio, kits com a tesouraria, porque já em junho, acho que é dia 20 de junho, já é o campeonato Santista, e você só pode participar, do campeonato, desde que você esteja, kits com a tesouraria, e aí você ainda vai ter, uma taxa, de pagamento, de inscrição, da sua ave, para o campeonato, beleza? A mesma condição, se aplica ao sócio, em condição especial, R$ 100, mais R$ 70, da revista, R$ 170, também pode ser dividido, em 5 pagamentos, janeiro, fevereiro, março, abril, e maio, 5 vezes, tá? Então, é uma condição super especial, que a gente tentou fazer, para poder atrair, mais associado, para o clube de Santos, detalhe, não é só da Baixada Santista, aqui da região, você que é de outra cidade, você que é de outro estado, e você quer, se filiar um clube, quer receber a anilha, pode se filiar, aqui no clube de Santos, o único, porém, que eu acho, é que, como é que você vai trazer, seus canários, para participar, na data do nosso concurso, agora, se você quiser, pegar um avião, pegar um ônibus, e vir, tu vai ser muito bem, recebido aqui, pela gente, agora, aquele sócio, que quer entrar, na categoria especial, pagar um valor menor, ter as suas anilhas, importante salientar, você vai receber, uma proposta, uma carta de admissão, do clube, teus dados, vão estar todos, lá colocados, o clube, vai fazer o pedido, o valor da anilha, se não falha a memória, acho que é, R$2,35, cada anilha, você vai pagar, vai fazer o pedido, vai pagar, o clube, faz o pedido, das suas anilhas, junto a FOB, o clube recebe, e o clube, manda, para o seu endereço, o clube, pediu as anilhas, no teu nome, no teu RG, no teu CPF, no teu endereço, você, é responsável, pelas anilhas, e não o clube, você está lá longe, se você, de repente, pensa em fazer besteira, a responsabilidade, é sua, a anilha, vai chegar no teu endereço, o que tu vai fazer com ela, é para anilhar canário, se você pensar, em anilhar outra coisa, tu vai ser responsabilizado, tu, e vai receber um processo, em cima, beleza, é jogo aberto, é sempre a verdade, olho no olho, beleza, então a gente criou, essa forma, de tentar ajudar, mais pessoas, e o clube, também aumentar, o seu quadro, associativo, e fazer uma tremenda, de uma festa, no ano que vem, tá, eu acho que é, só isso, me falaram, para mostrar, eu vou virar o vídeo, vai ser coisa rápida, só para, não sei se vai pegar, que eu boto, os ninhos, no, na voadeira, e eu, devia ter colocado, mais ninhos, né, por falta de tempo, ficou um ninho só, eu coloco, três, quatro, ninhos, e as fêmeas, vão se adaptando, e quando eu falo, vamos ver se eu pego, duas fêmeas, eu já vi coisa, de três fêmeas, no mesmo ninho, vamos ver se elas, não saem, e se vocês, conseguem ver, talvez depois aqui, tem duas fêmeas, no mesmo ninho, tentar chegar mais perto, para elas não se assustar, olha aí gente, olha, saiu, olha, está vendo, pegou os ovinhos lá, não sei se pegou, olha lá, então gente, eu vi aí, até Rivaldo colocou lá, que estava com umas fêmeas, de verde onyx, também, colocando na voadeira, é uma forma, que eu faço, de agilizar as fêmeas, e eu falei, até com o rapaz, que saiu daqui agora, e às vezes a gente fala, e vocês não se apercebem, né, do vídeo, que tinha falado, de bigamia, e tudo, eu cheguei a falar, areme, e ninguém me deu, um feedback, ninguém se ligou, né, voadeira, distribui lá, uns 5 ninho, bota mais 5 fêmeas, deixa o macho, se divertir lá, ah, Zé Calo, mas, pô, areme, um macho, com 5, 6 fêmeas, você vai ficar, lembra, que eu falei, vai pegar o macho, e ficar passando, de cima embaixo, essa dica, esse macete, é para quem, 20 minutos, é para quem ficou, até o final, e achou, que não ia sair nada, você vai ficar, pegando o macho, e que nem a gente já falou, de duas em duas horas, trocando a fêmea, solta o macho lá, com 5 fêmeas, qual o macete, para se dar bem, não vai ficar pensando, ah, eu pego 5 fêmeas qualquer, e passo no meu melhor macho, está errado, tenta pegar, se você tiver 3 ou 4, fêmeas irmãs, de mesmo pai, mesmo mãe, menos uma mãe, por quê? fenoticamente, elas podem apresentar, diferença, porém, geneticamente, elas vão ter, características iguais, então, você vai passar, o teu melhor macho, em 3, 4, 5 fêmeas, de mesma genética, aí sim, você está pensando, em formar quarteto, beleza? fica a dica, pô, Zé Carlos, mas aí vai ser uma bagunça, porque uma fêmea, começa no dia 2, vai, a outra no dia 5, a outra no dia 10, a outra no dia 15, aí o filhote nasce, vai ter filhote de vários tamanhos, e aí vai para o ninho da outra, que está chocando, vai quebrar o ovo, vai ficar uma bagunça, como é que eu vou resolver isso? Pega os ovos dessas aqui, meu jovem, e passa para outra fêmea, que está lá tranquila, com o macho, não vai quebrar o ovo de ninguém, valeu a dica? Valeu o macete? Essa é para quem ficou até o final, valeu gente? Obrigado pela atenção de vocês, desculpa a choradeira, é de coração, ah, peraí, 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 não, para quem ficou até o final de novo, PH, cara, lembrei de outro gente, me desculpa, vai duas então, PH, adorei as suas palavras, nesse último vídeo, somos do terceiro grupo, lembra? O que é que eu vou ganhar, o que é que ele vai ganhar, o que é que nós vamos ganhar, sou desse grupo, estou contigo, abração aí, gente, já ia esquecendo, mil perdões, quem for, ou quem conhecer algum criador, Caraguatatuba, Ubatuba, São José dos Campos, que é essa região, eu estou com o pastor Valdir, é isso? Me desculpa se eu errei o nome, pastor, eu preciso de algum criador, dessa região, bota aí nos comentários, porque ele está querendo, algum canário, está querendo saber visitar algum criador, então, Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, São José dos Campos, algum criador, que esteja vendo, que conheça, vai nos comentários, me ajuda a ajudar aí, o amigo, valeu gente? gente, então agora vai, gente, obrigado, vamos espalhar amor, gente, vamos espalhar amor, o mundo precisa de amor, gente, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e até a próxima, preta, te amo, Tchau, tchau.